Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, como diz o título do vídeo, né? 5 perfumes para mulheres ricas e poderosas. Aí gente, tem pessoas que até já comentaram comigo, eu já vi em comentários de outros vídeos, né? De algumas meninas que eu sigo, aí tem pessoas que falam assim, ai, mas esse título não é legal, mulher rica, né? Mas eu tiro por mim, assim, sabe? Teve uma época da minha vida, quando eu era criança, né? Há muitos anos atrás, aí eu, minha mãe usava um perfume maravilhoso da Avon e naquela época, quando eu tinha meus 10 anos, não era todo mundo que podia usar um perfume da Avon. Avon, na verdade, na época não tinha muita perfumaria como tem hoje, né? Naquela época foram aparecendo assim, aos poucos, sabe? Então, a Avon era uma marca assim, que você via em tudo quanto era casa de empresários, né? Aquelas pessoas de condições as vezes melhor, né? Não era todo mundo, uma pessoa que às vezes, né? Não tem uma condição muito boa de ter vários perfumes, né? Então, para usar o perfume do Avon já era difícil. Hoje não, hoje em dia, todo mundo pode comprar um perfume, pode comprar parcelado, às vezes até um importado, né? Quer dizer, nem todo mundo, né? Mas a situação hoje é bem melhor do que há 30 anos atrás, né, gente? Aí, quando eu falo assim, mulheres ricas, é porque quando eu uso um perfume desse aqui, eu lembro quando eu era criança, às vezes que eu pensava, ah, eu queria tanto viajar assim, viajar de navio, eu pensava. Então, na minha mente, aquilo era só coisa de gente rica. E hoje, de certa forma, né, não é fácil também para você viajar num navio, né? Às vezes você tem que comprar parcelado, né, gente? Então, você tem que trabalhar muito para poder, né, ir para um cruzeiro, uma coisa nesse estilo. Enfim, eu acho que um perfume desse se assemelha a isso, essas coisas chique, navio, essas viagens, sabe? Você ir a Paris, uma coisa assim, mais, sabe? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ele se assemelha a luxo, a riqueza. Quando eu uso um perfume desse, aí eu me sinto a milho, né, gente? Então, existem perfumes contratipos nacionais, né, que você pode se sentir assim também, tipo a Nuancielo. Nuancielo é uma perfumaria maravilhosa, é nossa, é brasileira, tem vários... faz o perfume, assim, perfeito, tá? Que não tem diferença do perfume importado. Nossa, melhor marca, assim, de... Similares, contratipos, né? Então, vamos lá para os perfumes, que eu não estou para falar de Nuancielo, só estou fazendo uma comparação, tá, gente? Porque tem pessoas que falar, ai, que título chato, né? Mas você pode se sentir uma rica com o perfume? Por que não, né? rica em todos os sentidos, porque eu acho também que isso vai muito da mente da pessoa, né? Às vezes a pessoa já põe aquilo na cabeça, né? Ai, porque é pobre, que não pode ter um perfume assim. Pode sim, se você trabalha, né? Você pode sim ter o que você gosta de usar e se sentir a rica, né? Então, vamos lá, né? O vídeo não ficar muito longo e vocês perderem a paciência. O primeiro perfume de mulher rica, que, na minha opinião, é um perfume fino e elegante, né? Da Cartier, que, por sinal, é uma joalheria de luxo, a Cartier, né, gente? Então, primeiro é esse aqui da Cartier, que é o Karate, da Cartier, esse maravilhoso aqui. É um perfume muito elegante, é um perfume sim, um perfume classudo, um perfume sim de mulher riquíssima, cheirosa, que transmite elegância, é sofisticação, sabe? Você usar esse perfume pra ir num evento, num casamento, numa reunião de negócios, sabe? Aquela mulher que chega causando. É esse maravilhoso aqui, ó, o Karate de Cartier. O primeiro. Na verdade, nem era pra eu ter falado o primeiro, mas tudo bem, porque tem um que é minha paixão, acho que vai ser o perfume assinatura da minha vida. Não tenho vídeo dele ainda, mas breve vou usar um vídeo, quando eu estiver bem inspirada pra falar desse perfume. Então, esse perfume é aquele perfume de mulher riquíssima, poderosa, sabe? Aquele perfume que dá até pra você... É um perfume pra você pensar bem na ocasião. Ele é um perfume muito especial pra mim, que é o Nômade, Nômade, da Chloé. Esse perfume é aquele perfume pra você ir naquele almoço, ir naquele encontro, aquele primeiro encontro, porque não é aquele primeiro encontro com o grande amor da sua vida, né? É esse daqui, gente. Que perfume maravilhoso. Eu não sei como é que eu demorei tanto tempo pra ter esse perfume em minha vida. Esse perfume é aquele perfume pra você casar, casar com o perfume, tá, gente? Não é pra você casar e casar com o homem usando o perfume. Também, mas eu falo, quando eu falo casar, ele é o perfume pra você ter pra sempre na sua vida. É o Nômade. Gente, que perfume é esse? Eu venderia todos os meus perfumes pra ficar só com esse aqui. Esse perfume te deixa sem palavras. O perfume é perfeito. O frasco é lindo. Bom, é pra falar dos perfumes de Mulher Rica. Eu vou falar dele em breve pra vocês, tá, gente? Esse aqui tá sendo o grande amor da minha vida. Era o Nina L'Extase. Ainda é o Nina L'Extase, né? Só que o Nina L'Extase é um perfume de rosas e mais noturno. Esse perfume aqui também tem rosas. Eu amo perfume de rosas, gente. Não tem jeito. Então, faz parte, né? Mas, se fosse pra falar, então qual que você vai ficar? Você tem que ficar só com um. Seria esse. Gente, abandonaria todos. Esse perfume é maravilhoso. Olha, eu procuro palavras pra falar dele e não encontro de tão perfeito que ele é. Então, vamos lá. O terceiro perfume, que eu acho que é um perfume de Mulher Rica também. Ele tem um cheirinho de banho, cheiro limpo. Ele é um perfume, assim, que você fica se perguntando. Ai, que cheiro é esse? De onde tá vindo? Eu, quando eu senti no Amiga Min a primeira vez, foi isso. Fiquei, ai, que perfume maravilhoso. Que cheiro. Eita, o brinco não enganchou aqui. Ai, que perfume maravilhoso. Que cheiro é esse? Sabe? O frasco é lindo. Também vou fazer vídeo dele ainda. Que desses aqui só tem vídeo de três, né? Do Red. Do Karate tem. É. Na verdade, só tem do Red e do Karate. O Nômade ainda não tem. Esses três aqui não tem vídeo dele ainda, mas breve vai ter. Então, o terceiro é esse daqui. Olha que lindo isso aqui. Muito lindo. Olha. Um olho. O Oman. O Oman da Calvin Klein. Esse perfume é poderosíssimo. Aquele perfume que você pisa firme, sabe? Se sentindo. Perfume bem versátil. Pra qualquer ocasião. Ele tem uma doçura também, mas não é aquela coisa assim gourmand, doce, sabe? Esses três aqui são perfumes classudos e versáteis. Perfumes para mulheres poderosas. Mulheres que sabem o que querem. É lindo demais, né não? Agora, vamos para o quarto perfume de Mulher Rica. Dolce & Gabbana Red. Esse aqui já é pra aquela mulher... Aquela mulher mais corajosa, eu falo, pra usar esse perfume, viu? Ele é um perfume carregado, bem pesado. Ele é um perfume, na verdade, pra você usar em noites frias. É um perfume pra você ir pra uma balada, sabe? Aquele perfume que chega primeiro do que você. Esse daqui. Mas é de uma mulher classuda, sim. Ele é um perfume pra mulheres ricas e poderosas, sim. É um perfumão. Esse aqui. É um perfume que você chega e todo mundo vai ficar. Quem é essa pessoa? Tem uma pegada vintage. Aquele vintage, sabe? De uma época bem chique, elegante mesmo. Maravilhoso, maravilhoso. Dolce & Gabbana Red. E o último. O último é o... Ai, deixa eu pôr ele ali, que você tem que cuidar com esses perfumes. O último já não é assim... É da mesma família desse aí, né? Dolce & Gabbana. Porém... É um perfume forte também. É o The One Essence... De Dolce & Gabbana. Olha que lindo. Também não tem vídeo dele. Só tem vídeo do Red e do Karate, como eu falei antes, né? Esse perfume aqui é aquele perfume... Ele é um doce, mas ele não é aquele doce, assim, que vai enjoar as pessoas. Tipo... Tipo os perfumes... Da Jumpol. Os perfumes da Jumpol, você não... Tipo o Scandal, né? Não os perfumes da Jumpol, olha. Os perfumes, os Scandal, são perfumes maravilhosos. Tem pessoas que usam, assim, de dia. Na minha opinião, os perfumes da Jumpol, esses Scandal... O único que eu acho que dá pra usar de dia é o A Paris. Mas os outros Scandal, o tradicional By Night, não dá. É um doce bem forte. Esse perfume aqui, ele tem cheirinho de mel, sim. Mas eu já acho ele mais usável, sabe? Eu acho que dá pra usar durante o dia. Ele é um doce muito atraente, muito envolvente. É um perfume de mulher rica, sim. De mulher poderosa. Aquela mulher que vai sair pra seduzir um amor, sabe? Pra um jantar. É um perfume que vai deixar o boy muito louco. E as pessoas também que passam perto. É um perfume de mulher poderosa, sabe? Mulher elegante, poderosa. Mulher que sabe o que é esse maravilhoso aqui. Dolce & Gabbana Essence. The One Essence, né? Então, é isso, gente. Por hoje, é isso que eu trago pra vocês. Por enquanto, é os meus top 5 de mulheres ricas, cheirosas. Tá bom? Espero que tenham gostado desses meus top 5. Porque tem outros ali, né? Se for falar, vai ficar um vídeo muito longo, né? Vou falar os vídeos de mulheres elegantes. Muita gente pensa assim. Ah, perfume de mulher elegante, poderosa. Só os perfumes amadeirados. Tipo o Nômade. Tipo aquele Karate ali. Mas não. Existem os perfumes doces também. Igual esse Rueda aí. Eu conheço mulheres chiquérrimas. Conheço uma médica que usa ele. Claro que ela usa ele mais à noite. Mas ela só usa ele. Né? Uma pessoa assim, meio elegantérrima. Sabe? Então, existem os perfumes doces, atalcados, que as mulheres elegantes, classudas, usam. Tá bom, queridas e queridos aqui do meu canal? Beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.